o que é o cantante do pra vontade da forma que se você melhora a verdade do que se prega diferente não é uma vida nunca me dá curto na parte que se importa vale para que se perseguindo o mundo que depende vale mais um em frente caminhando diferente caminhando fala gente cara cara do bisaco o que pega nossa vem e da verdade é daquilo que difere o nível cara é compatível mas não passa no canal domingo aquilo que se fala é importante pra nação mas que se for da fala o mesmo rapido como quem macha o coração cada passo Seu alivete da bagagem calejada